Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou demonstrar um caso real de extração de dados em um ambiente, naturalmente, de desenvolvimento. E vou mostrar lá no final como está o projeto Borg. Vou utilizar, neste vídeo, requests no Python. Vamos lá. Vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, trazendo o que é de melhor para você. Então, pegue esse link aí e coloque lá em um grupo, lá no Facebook ou no WhatsApp. Então, eu tenho um caso aqui, eu vou demonstrar o site, tá? Para você entender. Sempre quando você vai fazer uma extração, você tem que compreender muito do seu alvo. Então, aqui eu tenho meu alvo. Meu alvo é esse. Realmente é o INPE. Toma cuidado para não dar DDoS, tá? Sem threads da DDoS nesses caras. Desculpa, DDoS. DDoS fosse distribuído. Vamos lá. Então, veja. Eu tenho os anos. Eu tenho os anos. Aí eu clico no ano. Eu tenho os meses. Aí eu tenho os dias. Aí eu clico no dia. E eu tenho, então, aqui o quê? Eu tenho aqui agora a hora em que foi lançada a leitura. E aí eu tenho, então, depois. Cada cidade. Cada cidade é um arquivo JSON com dados de clima. Cada cidade. No caso aqui, Aracaju, lá em Sergipe. Olha um salve aí. Se você é aí de Aracaju, de Sergipe, curta, compartilha. Coloca esse link lá no WhatsApp. Vamos ajudar o Elton. Olha só. Pegaram a sequência, né? Vamos lá. Eu vou ensinar vocês, então. Vamos lá. Primeira coisa. Eu faria isso aqui, uma recursividade. Mas eu não vou fazer recursividade para ficar fácil do aluno enxergar. Enxergar aqui. Essa dinâmica. Tudo bem? Beleza. Lembrando que é algo. Bem simples. De cara. Import. Requestes. Vou precisar do requests. De cara. Bom. Sempre preciso do OS e do Sys. Vai por mim. Vamos colocar o ExpectTraceback daqui a pouco. Então eu vou, primeiro, criar aqui uma função que vai listar os anos. Tudo bem? Bom, eu não vou fazer uma requisição para isso, porque eu sei que é 2019, 2020 e 2021. Ah, e 2022? Não, eu estou fazendo extração agora e esse código será apagado daqui a pouco. Vai só fazer a extração e daqui a pouco eu vou apagar esse código. Então, def listar anos. A função aqui para listar anos. A URL que nós vamos usar. Vamos copiar aquela URL lá, tá? Vamos ver aqui. Vamos copiar essa URL aqui. Como eu descobri aquela URL? Utilizando Google Hacking. Eu tenho, inclusive, dois vídeos aí no canal. Beleza. Agora, pô, eu sei que é 2019, 2020 e 2021. Beleza. For. Ano. In. Ó, porque eu... Eu criei uma lista. 2019. 2020. 2021. Não tem problema. Tá. E agora, para cada ano desses, eu vou, então, entrar e extrair os meses. Hum, então vamos lá. Vamos listar os meses. Vou fazer uma função. Está incompleta a função, tá? Naturalmente. Fora na cabelo ainda não. Def listar meses. E eu vou trazer uma URL para cá. Então, agora eu posso voltar lá e terminar aquele for. Então, listar meses. Vou passar como parâmetro. Parâmetro aqui. O URL. Mais. STR. Ano. Mais. Uma barrinha. Sempre passando por final do diretório uma barra. Eu coloquei isso na minha cabeça. E eu não erro em relação a isso. Sempre é diretório. Eu coloco uma barra. Vamos lá. Próximo passo. Vamos listar os meses. Agora eu vou fazer uma raspagem. Tá. Então, page. É igual a requests. Ponto. Get. O URL. Então, eu vou obter a URL. Tranquilo. Então, if. A page. Ponto status code. For diferente de 200. Ou seja. Foi uma falha. Eu não vou continuar. Então, return. Tchau. É diferente de 200? Eu não quero nem saber. Não vou continuar. Senão, vai dar pau. Beleza. Lembrando que o imp. Constantemente eu acabo dando o DOS neles. Tem esse problema também. Daqui a pouco eu vou mostrar o Borg. Vocês vão ver o mecanismo de extração funcionando. Em um nível bem elevado. Vamos lá. Agora, vamos pegar aqui o Turing. Eu vou utilizar um tal de HTML. Eu vou utilizar um conceito chamado XPath. Vou mostrar para vocês. XPath é como eu monto caminhos para extrair elementos na página. Então, eu utilizo o XPath para extrair elementos da página por caminhos. Tipo assim, eu quero todos os links. Ah, eu quero todas as TDs. Eu quero todas as TDs que tem o link dentro. Entenderam o que dá para fazer com XPath? E é isso que eu vou fazer. Ó. From. LXML. Import. HTML. Então, vamos importar esse HTML. E nós vamos utilizar uma espécie de um parser para isso. E ali dentro desse parser eu vou poder fazer uma consulta utilizando o XPath. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Tree. Ah. Seria árvore, né? Árvore. Tree. É árvore. Tá legal. HTML. From. String. Então, nós vamos de um string obter um HTML. Por quê? O requests vai te trazer o quê? Um texto. Um texto. Tem... Aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Page.txt. Ele vai te trazer um texto da página inteira. E aí, inclusive, com as tags e tudinho bonitinho. E aí, você vai obter ele como um HTML. Porque eu utilizei o fromString. Agora, olha só. Tem uma outra possibilidade que é você utilizar o context. O content. O content, ele é uma rede bytes, tá? Então, se você fizesse isso, você teria que colocar aqui um string. str. Só que esse cara aqui, ele pode te formatar em Unicode. Tomar cuidado. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Se você trabalha com content, pode vir Unicode. E aí, você tem que tratar Unicode. Tratar Unicode é um negócio meio chatinho, tá? No próximo vídeo, eu falo de Unicode com vocês. Eu mostro isso acontecendo. Inclusive, eu vou fazer uma raspagem no Wikipedia. Aí, eu vou mostrar para vocês o problema de se obter, então, em Unicode. Vamos lá. Eu quero o link dos meses, né? Link dos meses. Verdade. Links. Beleza. Vamos lá. Tree.xpath. Então, agora eu posso utilizar esse tal de xpath. E aqui dentro, eu consigo colocar o quê? Eu consigo colocar um critério para que seja feita uma busca por elementos nessa minha tree. Que é um HTML. Vamos lá. Vocês conhecem o HTML. Vocês sabem que dá para estruturar ele como se fosse uma árvore, né? Vou pegar aqui. Vamos aqui analisar aqui os meses. Então, eu naveguei até essa página. Olha lá em cima o URL. Concatenei com um ano. E aí, eu quero buscar esses meses aqui. Muito simples, tá? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Botão direito. Inspect. Control F. Olha, o que está lá, isso aqui é uma table. Você consegue chegar aqui e consegue fazer um inspect. É uma table. Está vendo esse tabore? Nem sempre ele existe, tá? Isso aqui pode ter sido montado automaticamente pelo teu navegador. Tem que tomar muito cuidado com o tabore. Muito cuidado mesmo. Vamos aqui no table. TR. Já não deu, viu? Tbore. Tbore. Agora, veja se eu consigo pegar todas as TRs. Todas as TRs, ó. Só que olha o problema da tabela, ó. Ele pega, ó, tudo, ó. Tudo, tá vendo? Olha lá em cima. Acompanha. Poxa, eu não gostei. Olha só. Você não pode ficar dizendo. Ah, pula uma, pula dois. Erradíssimo. Nós temos que continuar fazendo esse filtro para vir só os meses. Tá. Vamos compreender aqui como funciona um desses meses. Olha. Aqui dentro tem um TR. Ó. A TR1. A TR2. Eu acho que isso aqui é a TR2. Não falha a memória. Porque aqui a contagem é por 1. Não é por 0 igual a gente começa, né? Não é por 0. Vamos lá. Tranquilo. Ó. Eu vou pegar todas as TRs. Que a T1. Que a T1. A Td1. 2. Desculpe. Eu lembrei que não é 0. Td2. Peraí. Aqui. Cheguei. A Td2. Tá. E que a Td2 tem um link. And. Tem um A lá dentro. Todos tem o A na Td2. Então, continuo com o problema. Mas. Vamos ver aqui. Continuo com o problema. Olha que legal. O folder. Ó. Tá vendo esse folder ali? Olha que legal. Eu vou por outro caminho. Que a T1. Tem um IMG. Todos tem. Mas que esse IMG. Essa imagem. Contém. Conténs. Conténs. Eu sempre escrevi errado. Conténs. Arroba. S-R-C. Folder. Olha aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá agora. Cinco. Vamos ver se ficou legal. Ó. Pegou. Ó. Viu? O um. Dois. Três. O quatro. O cinco. O z. Ó. Eu volto lá. Ó. Perfeito. Achei a regra. Então, eu vou pegar aqui. Baseado aqui. Todas as TRs. Que na TD1. Tem uma imagem. Que tem folder. Ponto GIF. Eu poderia pôr o ponto GIF aqui. Tudo bem? Legal. Mas eu não quero a TR. Veja que eu estou pegando a TR. Eu estou utilizando o TD1. E a imagem. Só como filtro. Eu não estou pegando o link. Aonde que está o link? Vamos continuar então. E agora eu vou pegar. A TD2. E eu vou pegar o A. Olha lá. Todos os cinco links. Dos meses. Tome muito cuidado apenas com o T-Bory. O T-Bory. Ele me dá trabalho. Eu até sei que aqui vai me dar trabalho. Vou recortar isso aqui. Vamos lá para o código. Montei o XPF. Ah. Mas o XPF parece difícil. Eu vou tirar o T-Bory. Olha só gente. Estou tirando. Eu sei que o Request. Não vai montar o T-Bory. Ele foi montado automaticamente. Pelo meu browser. Ah. Mas. Parece que é tão difícil o XPF. Não. O XPF. Ele. Simplifica. Tua vida. Ao máximo. É a melhor coisa. Para se trabalhar. Com extrações. Tá. Olha só. Sempre quando você tem link. Na verdade. Sempre quando você tem uma tag. Você consegue pegar uma propriedade. Da tag. Colocando isso aqui no final. Barra. Arroba. E a propriedade que você quer. Se fosse uma imagem. Poderia ser. Arroba. SRC. Nesse caso. Do link. Arroba. Href. Agora eu tenho todos os meses. Todos os meses. E dá para testar. Olha. Print. Print. Vamos lá. Aqui. Estar anos. Já está funcionando. Vou salvar tudo aqui. Ó. Ele pegou aqui. Ó. Olha só. Os meses. Que lindo, cara. Ele pegou. Os meses. Já tudo certinho. Ó. Tá funcionando. Viram? Agora eu vou colocar o t-bore. Você vai ver que vai dar problema. Ó. Vamos aqui voltar aqui para o meu código. É. Gente. Eu estou trabalhando com fonte em grande. Porque eu sou praticamente um cego. Acho que t-bore. Eu sou praticamente um cego já, cara. Então vamos lá. Ó. Viram? Pô. Mas lá no browser. É. Porque o browser ele faz essa montagem para você, filho. Tomar cuidado danado com esse t-bore. Pode ser que o t-bore realmente o programador tenha colocado. Aí fica realmente. Então tem que tomar um cuidado. Beleza. Bom. Então agora eu posso fazer um for aqui. For. Link. In. Links. Mes. E. Adivinha. Vamos lá de novo. E aí você vai entender o porquê que eu falei que isso poderia ser uma recursividade. Vamos voltar aqui. Ó. Presta atenção. Vou clicar agora no mês 8. Vou tentar. Eu vou tentar a mesma. A mesma. A mesma rejex aqui. Ó. Deu certinho. A mesma rejex. Eu falei rejex? Foi mal. Desculpa. Estou com rejex na cabeça. O mesmo XPF. O mesmo XPF bateu. É porque eu também já trabalhei muito com rejex. Essa aqui. Uma mesma. Então. Tá boa. A natureza. Nada se perde. Nada se cria. Tudo se transforma. Vê 4 anos de química na federal pra isso. Entender isso. Vamos lá. Vamos transformar. Beleza. Aqui então. Lógico. Brinque. Vocês sabem que eu sou de lex, né? Então. Não tem problema se eu escrever errado não, tá gente? E isso foi o que eu encontrei no mundo da programação, sabe? Aqui ninguém ia sentar o pau em mim, que eu escrevi errado. É código. Código é código. Vamos discutir código comigo? Entenderam? Link. O cara não vai, né? O cara não vai. Beleza. Aqui então eu vou abrir aqui um for. E eu vou chamar o Dias. Que é esse cara aqui. Que é exatamente a mesma coisa. Por isso eu te falo. Poderia ter sido uma recusividade ali. Vamos clicar aqui num desses dias. Cliquei em um dia. Ó. O site já tá agarrando. O site já tá agarrando. Que eu posso usar a mesma coisa. Deixa eu ver. Ah, cara. Às vezes dá um... Aqui, ó. Isso é um problema do browser. Viu? Mesma coisa. O que ocorre? O INPE pode lançar mais de uma leitura no dia. Tipo, aqui o INPE lançou mais ou menos aqui as nove horas. Que ele chamou de zero. Zero. Ele disse que é lá do início. E as doze horas. Que teoricamente seria das doze horas. Mas ele lançou as dezessete. Tudo bem. Tudo bem. Eu não posso reclamar. Eu tô extraindo dados deles. Vou ficar reclamando. Mais uma vez. Vou aqui então. Criar aqui a hora do recorte. Inclusive, isso é chamado de hora do recorte mesmo. Beleza. Vamos chamar aqui de hora do recorte. Lista. Lista. Tô só copiando e colando. Poderia ter feito redução de código. Mas não. Eu quis fazer bem simples pra você entender. Passo a passo. A hora do recorte. Que é praticamente. URL. Mais. Depois eu mostro. Pra vocês verem. Algo muito, muito mais parrudo. Algo muito, muito mais parrudo. Eles chamam de recorte. Bom, agora eles chegam no dia. Se você olhar. Depois desse recorte. Eles vão chegar no dia. Então, eu cliquei aqui no horário do recorte. Eles chegaram aqui nos dados do dia. Que já não é mais o folder. Então, nós já não podemos usar isso aqui. O meu browser agarrou. Ou agarrou. Ó. Travou. Beleza. Sem problema. Fecha aqui. Ou travou. Alguma coisa aconteceu ali na resposta. Vamos pegar aqui. Eu já não posso usar isso aqui. Tá vendo? Tá mal. Ctrl F. Eu já não posso usar isso aqui. Já não bateu. Mas veja. Porque a imagem é diferente. Vamos colocar o cursor aqui sobre a imagem. E vamos ver. Qual é o nome da imagem. Oh, come on. Escrevi certo. É. Nada melhor que Ctrl C e Ctrl V. Escrevi certo. Beleza. Vamos lá. Ah. Tebore. Bateu. 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 É isso mesmo. É um comum mesmo. Eu vou colocar o Tebore. Depois eu coloco lá. Certinho. Cada um desses JSON é uma cidade. Então, eu vou copiar aqui. Vou copiar esse cara aqui. Bateu. Beleza. Aqui é o recorte da hora. Do dia. Aí ele vai lá. Navega para a hora. Deixa eu colocar isso aqui. Então, eu vou recorte da cidade. Isso aqui é a cidade. Ele está. Eu vou obter cidade. Vou obter cidade. Beleza. Vamos matar isso aqui. E vamos eliminar o Tebore. Beleza. Aqui, ó. Aqui eu pego a cidade. Então, vamos lá. Obter cidade. Vamos colocar aqui um recorte da hora. URL. E aí ele vai lá e eu extrai. Você vê. Deste ponto. Até este ponto aqui. Poderia ser uma recursividade. E na verdade, poderia também ter uma função. Uma função que eu só troco o nome do GIF que eu quero. E aí fica muito mais fácil. Mas ficaria bem curtinho. Mas ficaria difícil do aluno ver. Eu vou mostrar os pulos, os pontos. Fica fácil ele ver. Agora, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Print. Vou imprimir aqui o quê? Vou imprimir aqui a URL. Mais link. Então, eu vou obter aqui. Isso aqui. E imprimir. Beleza. Eu vou salvar isso tudo. Vamos rodar. Ó. Está buscando. Vamos lá. Está vindo. É que é demorado mesmo. Ó. Já está no dia 17. Do 8. De 2019. Temos que... Eu estou com um problema. Eu estou com excesso de execuções contra eles. 8. De 2019. Ó. Está vindo. Está vindo. Eu estou com excesso de execuções contra eles. Estou achando que o meu próprio bot que está rodando agora. Meu bot profissional de extração. Eu estou achando que meu bot está dando um DOS nesses caras. Chega ao ponto de começar a retornar 404. Aí, paro por um tempo e volta a retornar. Já erro 500 também. Vem direto. Está vindo. Beleza. Tranquilo. Pegaram. Então, vamos recapitular aqui. Vamos cancelar esse negócio. Aqui, ó. Eu fiz um for aqui nos anos. Aí, eu busquei os meses. Dos meses, eu busquei os dias. Dos dias, eu busquei as horas de recorte. Que ele chama de recorte. Está tendo a URL. E depois, eu obtive todos os links de todas as cidades. Mas, eu não extraí ainda. Eu não tenho como fazer esse negócio linear. Você tem que estudar um negócio. Para você fazer extração em massa. Você tem que estudar um negócio chamado knowledge covering database. Você vai ver na internet como KDD. Extração. Eu vou usar o Wikipedia mesmo. Sei que não se faz isso. Mas. Ruim, ruim, ruim. Vamos pegar outro material. Ah, tem aqui. Meu Deus do céu. É isso aqui, praticamente. Isso aqui. Então, você vai estudar que a informação, primeiro, é selecionada. É feito um dataset de dados retirados. E aí, o cara já erra. Como que o cara já erra? Eu tenho que dar um curso de KDD para vocês. Aonde o cara já erra? Ele já erra porque ele quer fazer tudo. Ele quer, num único código, extrair tudo. Entende? Processar tudo. Filtrar. E já gera informação. E essas fontes mudam. Você tem que associar o knowledge covering database com mensageria de dados. Quando você fizer isso, alguns pontos vai ter cargalo na fila. Ou alguns pontos vai ter congestionamento. Sim, aí você resolve o ponto. Você nunca perde os dados. Entende? Então, você não tem como trabalhar com a extração de grande massa de dados sem utilizar essa técnica. Então, você prepara um set de dados raspados, bem toscos mesmo. Você faz um pré-processamento para tentar filtrar, arrancar o máximo que puder ali. Você faz uma transformação nos dados. Dados, provavelmente, eles chamam de higienização. Eu não gosto de falar higienização. Porque higienização é... Você faz higiene pessoal lá, quando você vai no banheiro. Mas dados você não tem essa. Na verdade, você trabalha sobre os dados. E você coloca os dados da melhor forma possível. Que seja possível para você, no futuro, buscar e compreender alguma coisa sobre isso. Depois, naturalmente, você vai rodar um mecanismo de data mining para detectar padrões e descobrir o que são as coisas. Ele detecta números, séries temporais, datas, sequências de datas. E, naturalmente, você tem um modelo matemático. Geralmente, um modelo matemático ali para gerar o conhecimento a partir desses padrões localizados. Você vai ter que ler um livro chamado Econometria de Gujarati para entender bastante sobre como trabalhar com séries temporais. Então, isso aqui, cara, é uma técnica bem, bem, bem complicada. Eu vejo muita gente falando. Pouca gente mostrando. Agora, eu vou dar um corte no vídeo. E eu vou colocar esse código aqui dentro do BORC. Que é uma plataforma distribuída de fazer extração. E, na verdade, ele faz knowledge cover em database por completo. Beleza? Foi eu que desenvolvi. Vou dar uma pausa aí. Vou incrementar. Então, o que foi que eu adicionei? Eu adicionei... Aqui, eu peguei o caminho absoluto. Desculpe. Peguei o caminho absoluto. Inserir um path aqui. E inserir uma biblioteca minha aqui que me faz conectar com um serviço chamado BORC. Então, e aqui, em vez de eu imprimir na tela, eu estou mandando para o BORC, estou mandando para o BORC lá, que eu quero registrar uma atividade para que ele distribua, esse write register, ele sinaliza que o BORC precisa guardar um trabalho na mensageria para algum nome eu distribuído em algum lugar do mundo processar isso para mim. E ele vai estar dentro de um domínio chamado meteorologia e um subdomínio chamado clima imp. O que ocorre? Eu estou apontando para o 127.0.0.1 porque eu sei que a BORC está aqui dentro da minha rede. Senão, eu não apontaria. Apontaria para o endereço da BORC. Eu sei que a BORC está aqui dentro em uma máquina. Vamos lá. Eu vou colocar só 2019. Só isso aqui já vai gerar uma quantidade absurda. Uma quantidade absurda de registros. Vamos lá. Vamos rodar. Está registrando. Está vendo que ele está incrementando os contadores? Está sendo registrado. Está a mensageria. Olha só que interessante. Aqui eu estou colocando ele. Deixa eu dar um... Eu estou dentro da BORC clean, meteorologia, e eu estou mandando listar os arquivos que tem lá dentro. Então, já tem 40 mil arquivos lá dentro. A cada 10 segundos ele fica atualizando isso aí. Olha, 56 mil arquivos. Ele não está extraindo ainda não, tá? O processo de extração não é esse. Esse é só de agendamento de processamento do Knowledge Discovery Database dentro da rede BORC. Vamos lá. Vamos startar uma thread para vocês verem. Então. Aqui, ó. Aqui é uma thread apenas. Veja que ele já está obtendo dados da rede mundial e está transformando os dados e salvando os dados. Então, ele já começou a fazer a raspagem lá no... No tal do imp. Eu vou parar que eu vou mudar e startar 10 threads. Essa BORC clean, ela está isolada aqui dentro da minha rede. Eu estou com medo de soltar ela. E ela infectar outras máquinas. BORC clean é o projeto que eu tenho de extração e processamento de dados. Embora seja tudo distribuído, o PRO é a coletividade. E aí, eu acabei fazendo o... Acabei amarrando aí, ó. Deixando ele lúdico com relação a Star Trek. Que é uma série que eu gosto bastante. Olha só. Está extraindo e transformando. Está extraindo e transformando. Já é possível ver isso? Eu acho que já. Vamos lá. Vamos entrar na BORC clean aqui. Está aqui. Está bem isolada aqui na minha rede. Aqui. Limp. Aqui, ó. Está vendo aqui? São dados recentemente. Está extraindo aí, ó. Está extraindo, ó. Paulo Freitas, senador Falgado Filho. Está extraindo. Então, ele vai fazer assim. Aqui, ele está extraindo meteorologia, INPE e o ano. Então, vai ter 2019, 2020, 2021. E aí, dessa cidade aqui... Vamos pegar uma aqui. Dessa cidade, ele vai ter todas as leituras daquele ano. Todas as leituras, hora a hora. Informação. Bastante. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Vamos ver como é que fica? O final? Control-C, Control-V aqui. Vamos abrir aqui um... Não coloque nenhum JSON que tenha senhas, que tenha alguma coisa que expõe alguma coisa sua aqui. Olha só, nós já temos alguma coisa aqui já, ó. Viu? Aqui já é uma extração. Olha, ele já extraiu todas as horas, ó. Todas as horas, ó. Hora 00, 10, temperatura, cidade. Legal. Olha, ele já monta a chave para nós também. Brasil, Minas Gerais, Pitangui. E já põe lá o... Ah, coisa chata. Ele pegou o segundo como chave. Ah, que chato. Triste, né? Isso é ruim. O ideal fosse hora, né? Parece que a Borg ainda vacila na montagem das chaves. Então, eu tenho que um dia parar e reprogramar essa parte de montagem de chaves da Borg. Ela é mandatória com relação a isso. Tranquilo? Então, vocês viram que eu fiz aqui uma extração, a princípio, simples. Eu só dei um plus aqui, mostrando aqui como que você coloca aí num... Num negócio de KDD mais bacana. Curta, compartilhe. Siga sempre aí. Logo, logo o código da Borg.pin vai estar disponível para vocês no GitHub.